Quem agradece, né, somos nós de ter a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Que nós aqui presentes, todos, somos herdeiros dessa doutrina maravilhosa. E a cada dia vamos aprendendo, né, com as pessoas que estão em nossa volta e compreendendo que todos nós estamos começando. Esse é o grande princípio da palestra de hoje. Terá-se que nascer de novo para conhecer o reino dos céus? Aí as pessoas se perguntam, ah, na outra encarnação eu venho criança e começo tudo de novo. Por que esperar por depois se a gente pode ser essa criança hoje? Se a gente pode hoje modificar um pouco a maneira de ser, de compreender o outro, não é? Deixar de ser julgador das pessoas. Tem acontecido ultimamente, eu em viagem, agora eu viajei para Recife, passei uma semana lá, a trabalho e fiquei assim, surpreso, né, com algumas coisas que estão acontecendo hoje, com muita força na internet, né, e tem pessoas que estão entrando hoje na internet, conseguem entrar no e-mail das pessoas e colocar o que querem e o que não querem e prejudicar as relações entre as pessoas, né. Meu irmão trabalha na parte de inteligência de TI, né, já há 28 anos, né, e ele chegou para mim e começou a relatar algumas coisas e eu fiquei impressionado, né. Então eu volto a crer, né, no que eu cria, no que eu já acreditava, né, que é muitas das relações, é muito melhor olhar nos olhos e perguntar às pessoas de que escrever talvez alguma coisa hoje por e-mail, né, porque o e-mail começou a afastar as pessoas, é bom para negócios, mas hoje existe um grupo de mais ou menos duas mil pessoas que trabalham para prejudicar as relações entre as pessoas, né, são hackers que criam conversas que não existiram, né, e começam a criar situações diferenciadas. E aí o que é que acontece? Nós, que recebemos talvez esses e-mails, né, começamos a julgar, a ver maldade naquilo que está escrito. Onde eu quero chegar na palestra das crianças, é que as crianças, as crianças não são racistas, né, quem pode criar alguma situação de racismo são os adultos, depois que vão crescendo, né, as crianças, elas não, de forma alguma, elas julgam as pessoas, nós é que julgamos as pessoas, as crianças não veem maldade em nada, né, e a gente vê maldade em tudo, né, e por aceitar a maldade, qualquer carta que a gente receba, qualquer coisa que a gente recebe, a gente já julga aquela pessoa que a gente ama e sabe que está com ela há um tempão. Eu estou falando de relações, né, porque uma pessoa veio me perguntar, disse, olha, eu recebi isso ontem no e-mail, onde fala de algo que minha esposa está fazendo extraconjugalmente. Aí eu disse, você chegou para ela, olhou no olho dela e tal, é, mas o que está me preocupando é que as datas não batem. Eu disse, como é que as datas não batem? É porque essas datas, ela estava comigo viajando, então, é outras datas que ela estava me traindo. Então, é muito mais fácil para ele compreender, talvez que houve uma traição, de que aceitar que ela não é traidora com ele. Porque as datas que passaram para eles, eles estavam viajando. E ele abriu o e-mail e viu as datas, viu aquela coisa toda, e ele disse, mas as datas estão erradas, então, não era o e-mail que estava errado. Então, a gente tem que ser criança com as pessoas que a gente ama. A gente tem que ter atitude honesta com as pessoas. E, se você tem uma relação de um ano, de seis meses, de sete meses, olha no olho da pessoa e você sabe se ela está mentindo ou não. Mas quem somos nós para julgar essas relações, né? Que às vezes começam erradas e vão erradas a vida toda. Então, vamos ser criança nas nossas relações, vamos conversar. Não ficar de mal, né? Porque eu acho que de mal era assim, né? Na minha época, eu acho que de mal a gente fazia assim. E de bem era assim, né? Depois, lá de bem a gente cortava. Não, isso aqui era de mal, né? Cortava, né? É uma coisa assim, né? Faz tanto tempo que eu não fico de bem, de mal de ninguém, que eu não sei como é isso, né? Mas eu me lembro que quando a gente era pequeno, a gente cortava de mal. E logo depois a gente voltava para cortar de bem, né? Porque você não aceitava ficar longe do outro que você gosta. Então, vamos ser mais crianças e vamos ser mais humanos também, né? Qualquer coisa que vocês recebam, qualquer coisa, se você conhece o caráter da pessoa, vá lá e converse. Não impreiem pelos ouvidos, como a gente diz lá no Nordeste, né? Qualquer coisa que está escrita é verdade. Não. A única coisa que está escrita que é verdade é o Evangelho. Esse é verdade. Porque está lá, conhece a verdade, a verdade vos libertará. Nesse capítulo 8 das crianças, né? Jesus, ele fala aqui, Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças de passos vacilantes, cujo o chamamento conquista para o céu, o coração das mulheres que são todas mães. Não se trata mais de crer por crer, e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que ele revelará o que é lei universal. Essa semana, eu fiquei feliz, saiu, né? Eu trouxe até para sortear com vocês, vou deixar uma na casa. Eu assino, eu escrevo para essa revista há três anos, né? E há seis meses, eu comecei a botar espiritualidade muito forte, onde eu falava de sustentabilidade. E escrevi, né? Diz, ah, pessoal, vai... Os editores vão ler, será que vão colocar? Porque, quando você começa a falar de espiritualidade, as pessoas ficam com receio de falar alguma coisa, porque acham que uma revista de decoração e de arquitetura não pode ter nada. E aí, agora eu escrevi, felicidade e boas notícias. Falei de dois empresários de sucesso que têm amor no que fazem, amor pelas pessoas. E saiu a matéria, né? Está aqui a matéria, eu vou até sortear com um de vocês, vou deixar uma na casa, se alguém quiser ler depois. E o que é maluco, né? É que essa revista saiu quinta-feira nas bancas, o que eu recebi de e-mail de empresários dizendo que fazem isso também nas suas empresas, que querem que a gente, na próxima edição, vá visitar as fábricas para falar dessa relação de amor e de reconhecimento por pai, mãe e pessoas que passam na vida. Essas pessoas aqui que têm sucesso, elas sabem exatamente o que é ser criança, não ver maldade exatamente em nada, em simplesmente tentar ajudar o outro a ter um negócio sólido, como nós precisamos também de ter uma fé sólida em nossas vidas. O que é uma fé sólida? É você ser criança realmente na hora que precisa ser. Na hora que quer olhar para a pessoa, não olhar com o olhar do julgamento. É muito fácil você olhar externamente as pessoas e julgar por algo. É muito fácil, por conta da questão da energia que nós estamos vivendo hoje no mundo, das pessoas acharem que todo mundo está fazendo as coisas erradas. Eu fiquei impressionado pelo que aconteceu, uma semana depois que eu voltei de Recife, houve uns saques lá, porque a polícia estava em greve, impressionado das pessoas, não, a porta estava aberta, que ele estava roubando, eu entrei para roubar também. Peraí, gente, onde é que nós estamos? Eu sempre aprendi que o direito de um começa quando termina o direito do outro. E o que é que está acontecendo agora, né? O que é que está acontecendo? A gente achar que julgar, badernar, desrespeitar, isso é ser humano? Isso é ser cristão? Cristão é uma coisa muito mais além. Quem lê o livro, eu vou aconselhar a vocês, se chama-se Cristianismo, a Mensagem Esquecida, da Federação Espírita Brasileira, do Hermílio C. de Miranda. Esse livro é maravilhoso, porque ali, fala realmente do que é o Evangelho de Cristo. Fala de realmente o que é ser criança, né? O pessoal até brinca comigo, mas você é muito criança, às vezes, em algumas atitudes, em algumas coisas, que bom que eu sou criança, em algumas atitudes, em algumas coisas, né? Que bom que eu consigo ter um olhar diferente, mas isso é maturidade. Você olhar o outro como irmão, e saber que o outro tem qualidades, isso é maturidade. A maturidade se adquire com o tempo. Que bom seria se eu, quando nascesse, já naquela época, já tivesse uma família dentro da minha casa, com a espiritualidade, trabalhando com a doutrina espírita. Mas que bom, eu tive também uma formação católica, no início, muito forte, porque eu morava na frente do Palácio do Bispo, e via Dom Helder Câmara todos os dias, que era espiritualista. Então, você vai somando, e vai vendo. Hoje, a coisa está mudando, as pessoas querem voltar a ser criança, querem voltar a sorrir, até felicidade. O tempo passa. O tempo passa. E quando o tempo passa, e a gente esquece de dizer a quem ama, que a gente esquece de dizer a quem ama, que ama, a pessoa vai para o mundo espiritual, e a gente fica orando o dia todo, será que ele está me escutando? Que certeza nós temos que ele está escutando? Nenhuma. Nenhuma certeza. Nenhuma certeza. Agora, temos a certeza que a vida continua? Temos. Será que ele vai estar na vibração energética, que nós precisamos, que ele esteja, para ouvir o eu te amo? Aqui a gente está na mesma vibração energética. E se não tiver, pelo menos o ouvido está perto, para escutar. Mas quando vai para o mundo espiritual, aí vive, você chega no cemitério, cheio de pessoas chorando, olha, choro não leva relacionamento a nada, de arrependimento. Não. O que leva a pessoa a ter arrependimento, é voltar a ser criança, realmente, a dizer o eu te amo, com coração, né? É você chorar, quando escuta algo legal, é você se emocionar, quando você percebe, que sua vida é muito mais, do que a materialidade, é você crescer, crescer, de verdade. Essa semana, eu fui convidado, para fazer uma palestra, na metodista. E eu cheguei lá, para fazer, o tema era, designs e cenários modernos. Eu falei sobre espiritualidade e felicidade. Para pessoas, ter cenários, na sua vida, e criar as coisas, tem que ser feliz. O que é que a gente busca? Felicidade. O tempo todo, nós buscamos a felicidade, como se fosse uma coisa, que estivesse muito longe, não, ela está perto da gente. Está muito perto da gente. É você pegar, um animal em casa, e passar a mão nele, olhar nos olhos dele, né? É você pegar a pessoa que você ama, começa com um animal, às vezes é difícil, até começar com a pessoa que você ama, do seu lado, que você casou, está namorando, começa com uma planta, bota uma aguinha na planta, vamos começar um exercício, mais fácil, aí depois você vai para o cachorro, para o gato, porque as pessoas, é engraçado, quando no início da relação, é meu bem, depois começam a ser meus bens, não é verdade, você começa, a relação, tudo é bacana, e maravilhoso, e depois vai construindo, uma coisa diferente, quando, na relação, você não culta todo dia, você tem que cultuar todo dia, aquela relação, como se fosse uma plantinha, botar água todo dia, porque quem não dá assistência, abre concorrência gente, em qualquer canto, no negócio, no relacionamento, quando você não dá assistência, a quem você ama, quando você não trata bem, como as crianças, tratam os amigos, você começa a se afastar, aí não sabe, quando acontece, aí você fica na dúvida, a data está errada, eu me lembro, essa coisa ficou gravada, na minha cabeça, numa relação de casamento, de 25 anos, eles estavam brigando, porque tinha recebido um e-mail, com a data errada, que ela tinha traído ele, e não tinha, né, ainda bem que, ele tem um amigo, que meu irmão é amigo dele, foi, puxou, né, as coisas, as coisas, as conversas, e elas foram todas criadas, pelo terceiro, eu não sei como é que faz isso, meu irmão sabe, eu não sei, mas você tem condição, vai de disco rígido, não sei da onde, pararei, perarei, no servidor, não sei da onde, mas aqui que você tem um amigo, que mexa com, que seja investigador de TI, e a briga já tem começado, né, porque hoje, tudo que você grava, fica no disco rígido, e alguém sabe mexer, mesmo que o hacker entra, tem um que vai lá e mexe, e aí eu cheguei para ele no final, a briga começou na segunda-feira, quando ele recebeu, eu voltei na sexta para cá, e na sexta-feira, ele liga para mim, na hora que eu estou no aeroporto, ele disse, bem que você disse, que eu tinha que ter conversado com ela, né, as datas eu não estava errada, eu é que estava errado, e sabe o que é pior agora? Ela agora quer a separação. Por quê? Porque ele desconfiou, ele foi investigar o processo, né, mas eu acho que vai ser resolvido, eu acho que vai ser resolvido, a gente não pode desconfiar, a gente tem que olhar para a pessoa e conversar, isso aconteceu ou não? Eu tenho uma coisa na minha vida, eu conheci você hoje, um exemplo, de hoje em diante, é que me importa o que você fez na minha vida, foi para trás, não importa, a ponte está quebrada, acabou-se, se alguém disser alguma coisa, ligar, eu recebi na terça-feira, eu estava no escritório, eu recebi um e-mail, veja o que a sua mulher está fazendo, eu recebi, eu estou falando sério, eu recebi um e-mail, na terça-feira agora, terça, estava no escritório, aí eu liguei para ela, eu estou mandando um e-mail para você, agora não abra não, que isso é vírus, viu? Eu nem abri, estava lá, eu já estava no café da manhã com os amigos, aí eu disse, ah, ela estava com vocês na terça, porque ela estava lá na reunião na terça com esse pessoal, e eu disse, mandaram umas fotos para mim, mas eu nem abri, porque agora se você abrir, ou é vírus, ou é uma situação diferenciada que você vai criar na sua vida, mas se você está em uma relação legal, você leva isso na felicidade, de uma forma diferente, o que está acontecendo hoje, ter muito cuidado com o que vocês abrem hoje, ah, eu não tenho conta do Bradesco, mas o que eu recebo da atualização de senha do Bradesco, é uma beleza, como é que os caras conseguem entrar lá e fazer aquilo para eu atualizar? Aí tem gente que vai atualizar, tem gente que é curioso, e não confia nas pessoas que estão em sua volta, aí clica ali em cima, é tão bom que entra um vírus desse tamanho, acabe com todo o sistema operacional da pessoa, mas a pessoa tem que confiar nas pessoas, aí eu disse, eu, tentaram me pegar também na terça-feira, e minha mulher recebe um monte também, porque como eu viajo muito e às vezes sozinho, ela recebe um monte de e-mail, aí se ela for pegar tudo que é e-mail, e abrir as fotos que estão no e-mail, está atolada, eu acho que nem sistema operacional a gente tinha mais, e quando eu chego ela me mostra, olha a quantidade de e-mail que eu recebi, que legal, porque eu estou ficando famoso, o pessoal quer tudo que tem uma relação comigo, fica botando foto, mandando foto, essas coisas, acho bem legal, porque assim, você, quando confia, você curte essas coisas, de uma forma diferente, então tem que ter cuidado, relação é relação, criança, veja como as crianças brincam, trate isso, faça essa renovação interior espiritual, o porquê de a gente estar aqui, porquê a gente está na terra? Porquê a gente está aqui? Porquê a gente veio para o planeta terra? A gente veio viver relações, e relações verdadeiras, não de ódio, ou a gente quer voltar lá, no início de tudo, quando Caim, né, mata Abel, por nada, por ciúme, ou a gente tem ciúme de nossos irmãos, de nossos colegas de trabalho, a gente quer ser um daqueles lá de trás, que veio com aquela missão de fazer aquilo? Não, a gente tem outro fundamento, a gente quer andar para frente, queremos ser pessoas de sucesso, para que as pessoas olhem a nossa relação como sucesso, né, você vê, hoje, dentro do meio que a gente vive, eu e minha esposa, todo mundo conhece, o marido e a marida, a gente deixou de ter o nome, Leôncio e Luciana, ninguém chama mais Leôncio e Luciana, é marido e a marida, né, então a gente fica, do tratar marido e marido, essa relação foi, e aí a gente fica feliz, quando as pessoas começam a dizer, ah, que legal a relação de vocês, eu digo é, mas a relação da gente, a gente é muito aberta na relação, e como crianças, a gente tem que ser aberto na relação, conversar realmente tudo o que você quer conversar, né, e evitar qualquer tipo, qualquer relação deve evitar isso, qualquer tipo de fofoca que venha, para você, qualquer coisa, você vai e conversa com a pessoa, isso aqui, olha, ligado para mim assim assim, ah, não é, então tchau, segue o caminho, né, porque o que tem de gente para destruir felicidade, que não tem esse ensinamento, que a gente tem, que é de felicidade, que é de honestidade, que é de amor ao próximo, que é de gostar das pessoas, de vê-las bem, uma vez numa casa espírita, eu acho que há uns 20 anos atrás, eu disse, eu não quero ninguém, vindo aqui mais, fazer nenhum tipo de tratamento, aí as pessoas dizem, olharam uma para a outra, dizem, eu quero que vocês venham estudar o Evangelho com a gente, porque quem pratica o Evangelho com seriedade, com amor, fica todo harmonizado, e tudo tranquilo, é evitar algumas coisas, vamos supor, hoje é o dia de vir para cá, né, eu graças a Deus nem fumo nem bebo, né, então assim, você evita nesse dia de fazer algo que vai prejudicar a tua saúde, mais um pouquinho, começa a cortar algo na sua vida, que aquilo ali vai prejudicar você, você veja como é interessante, eu ganhei um livro aqui, esse livro aqui, é maravilhoso, siga em frente, eu gosto, como eu viajo muito, eu gosto de ler nos aviões, eu fico viajando, e lendo, e passa o tempo bem rápido, né, porque ao passar rápido, olha, é o óculos, então ao passar rápido, você vai, tendo condição de ler, entender as coisas, e dessas coisas, olha, aos seis anos, ainda somos livres o suficiente, para não nos deixar aprisionar, pela perda de um objeto, é mais importante, as pessoas, ou os objetos, a gente hoje começou a amar, os objetos, não é, todo mundo ama um objeto, e quer ter posse das pessoas, a gente não tem direito, de ter posse de ninguém, porque posse, não é amor, posse, é, algo muito ruim, para a vida das pessoas, porque o objeto também, ele é passageiro, do mesmo jeito, que Deus te dá algo, ele te tira, quando esse algo, te faz mal, na prece, nas aflições da vida, que a gente pede algo a Deus, no prefácio, ele diz exatamente isso, às vezes pedimos algo a Deus, e por não ser bom, naquele momento para nós, ele não nos dá, e a gente tem a consciência, que aquilo não é bom, naquele momento para a gente, né, a gente diz, ah, mas Deus não me dá nada, te dá saúde, te dá o ar que respira, corra atrás, se você, trabalha oito horas por dia, para alcançar algo, e não está alcançando, trabalha nove, eu me acordo às cinco, vou dormir meia noite, todo dia, não me faz mal nenhum, trabalhar, desde que aquilo que eu esteja fazendo, vai beneficiar o maior número de pessoas, isso é uma coisa, que a gente tem nada dentro do escritório, agora, quando a gente viaja, a gente viaja, descansa, vou para o cinema, eu vou para o cinema, você começa a cortar algumas coisas, quando eu estou aqui, eu estou aqui, você monta de uma forma, tudo para que dê certo, eu montei essa agenda daqui em dezembro, apareceu várias coisas, eu teria que estar hoje, por um convite de uma empresa no Rio Grande do Sul, mas meu compromisso aqui é hoje, é aqui, vou para a semana, ponto, aí a gente, às vezes, quer vir para o centro, fazer um tratamento, ou ajudar em alguma coisa, ah, mas me chamaram para jogar bola, ah, não, hoje um dia eu vou tomar uma cerveja, não sei o que, se você desvia a parte espiritual, você não está dando valor a ela, ponto, aí não sabe que as coisas dão errado, compromisso espiritual, 25% da sua vida tem que ser espiritualidade, 25% família, 25% trabalho, 25% lazer, para ficar tudo equilibrado, para que as coisas fiquem equilibradas, e você consiga fazer as coisas na sua vida, respirar, porque que adianta, tem muita gente, ah, eu vou guardar para a velhice, eu vou guardar, não guarde para a velhice não, faça agora, porque agora, é o melhor momento da sua vida, e velhice, não quer dizer que a pessoa mais velha, vai ficar encostada no canto, sem fazer nada, de jeito nenhum, é experiência, tem um centro espírita lá em Pernambuco, que eu faço palestra, eu sou o mais novo da mesa, o segundo mais novo, tem 70 e poucos anos, é casa, o nome da casa, não é casa dos humildes, não, essa, vou me lembrar, ficando na encruzilhada, quando eu vou lá, sempre eu vou, eu fico feliz, sento naquela mesa, sentava, quando eu tinha 30 anos, eu sentava na mesa, estava aquela turma mais velha lá, eu achava tão legal, porque você ganha experiência, veja o valor dos cabelos brancos das pessoas, porque elas podem ter passado por alguma situação, e querem, quando está dizendo a gente aquilo ali, é para a gente ouvir, e não cometer o mesmo erro, ah, mas não, eu sei de tudo, quem sabe de nada? Não, nós não sabemos de nada, todo dia nós aprendemos alguma coisa, escute a voz da experiência, que é a melhor coisa do mundo, escute, que você respeite principalmente, uma vez, eu fui visitar umas pessoas idosas, que estavam em uma casa, porque lá em Pernambuco, existe a casa dos humildes, e existe o lá, o lá do, oh meu Deus, que tem em afogados também, são dois lares, que tratam de pessoas da terceira idade, que são esquecidas pela família, né, em São Paulo tem um também, que é o lá transitório de Cristo, ali na Vila Guilherme, tem várias, são 30 senhoras hoje, que moram lá, que foram pessoas que vieram, que não tem família, o pessoal joga lá na frente do centro, o centro acolhe, e elas moram lá, muito bem, graças a Deus, moram, tem médicos, tem pessoas voluntárias, o centro tem 287 mil metros quadrados, a área, onde fica o centro, então assim, e a gente tem um trabalho, inclusive lá também, de ajuda, a gente ajuda algumas coisas, mas o que é interessante, uma vez, um grupo de visitantes estava lá, e eu estava lá fazendo um almoço, eu inventei de fazer um almoço, para o pessoal que estava lá, e eu fiz lasanha, que erro, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não tem mais, são dentaduras, né, e lasanha, graças a Deus, teve outra pessoa, que fez salada, fez sopa, né, e eu fiz umas lasanhas, maravilhosas assim, mas como tem crianças lá também, as crianças comeram, os trabalhadores da casa, né, eu fui pela minha intuição, né, fazer uma lasanha, eu queria fazer o que eu sei fazer, né, aí eu fui para a cozinha, me deram a cozinha lá para fazer, aí tinha uma pessoa lá que chegou, tinha uma senhora que foi falar algo, aí se você não sabe o que está dizendo não, você já está velha, aí eu botei ele para fora, né, ele tinha um grupo lá, aí eu botei para fora, você sabe a besteira que você está dizendo? Essa pessoa está aqui dentro, não tem filho, não tem, né, porque geralmente eram empregadas domésticas de algumas residências, que vieram de fora, e não criaram, aquelas empregadas domésticas mais antigas, tem 87, a mais nova tinha 85 anos, né, são todas, e a gente fez um Natal com elas uma vez, que nenhuma delas nunca tinha ganho um cartão de Natal, e nós demos cartão de Natal a todas elas, e presente a todas elas, né, e o que é legal, é que eu levei duas fotógrafas da National Geographic, né, e tem uma delas que tinha uma mão cheia de anel, essa foto depois rodou aí o mundo, né, e ela tinha uns olhos claros, era uma morena de olhos verdes, cheia de anel, então quando ela tirou a foto assim, a foto ficou linda, e essas meninas, essas duas moças fotógrafas, hoje tem um grupo que elas visitam lá também, então se vocês conhecerem algum lugar que precisa dessas atitudes de crianças, da gente, de curiosidade, vão ajudar, aqui tem um trabalho maravilhoso, de alimentação, eu vi essa semana uma solicitação, vamos ajudar, ajudar, está presente, não é aquela coisa, ah, eu vou dar o quilo de arroz, o quilo de feijão, já está resolvido, minha porta do céu está resolvida, não, atitudes materialistas, resolver o problema materialista, e o espiritual? você tem que estar envolvido, toda questão emocional tem envolvimento, se eu estou só pela materialidade, não existe envolvimento, envolvimento, é você ser criança nas atitudes, criança se envolve nas coisas, e a gente às vezes, acha, porque a gente, ah, fui lá, resolvi aquilo ali, e está pronto, está tudo resolvido, dei minha contribuição, está resolvido, no momento que a gente acha, que está dando algo, trocando, não tem nada resolvido, viu? Porque a coisa tem que vir, com uma criança, de coração, não é? E as coisas que são feitas, com coração, fica, olha, geralmente as pessoas, que estão com dificuldades, para resolver um problema, de relacionamento amoroso, olha que abriu, bacana, eu saio abrindo, eu gosto de abrir, e ver o que eu grifei, não é? Geralmente as pessoas, que estão com dificuldades, para resolver um problema, de relacionamento amoroso, ou uma questão familiar, justificam, passivamente e equivocamente, com a frase do gênero, a minha esposa é meu karma, essa é a veia, né? Ou meu chefe, meu marido, meus filhos, são meu karma, sem nos confiar, que elas próprias, são partes do problema, não adianta fugir, pois com pensamentos e ações, construímos a realidade, que nos cerca, e nos relacionamentos, não existe vítimas, nem algozes, a gente é aquilo, que a gente cria, no nosso mental, vamos voltar para o senhor lá, as datas estão erradas, e eu cheguei a perguntar, olhando no olho dele, né? Machista, né? nordestino, né? Eu olhei no olho dele, isso que está acontecendo, nesses e-mails, que você está recebendo, essas coisas aí, você praticou alguma vez isso? Ah, para homem é normal, e aí eu disse, às vezes, a gente planta, e colhe, aquilo que a gente está plantando, né? Geralmente é assim, né? Então, quando a gente cuida, a gente usa, né? Então, a gente tem que ter cuidado, com o que a gente está fazendo, né? Porque aí, quando acontece o caso, das datas, quem devia ter recebido o e-mail, e não era ele, era ela, né? Então, assim, depois, ainda mais, depois de tudo, depois de tudo, ele agora que sabe, que tudo era falso, tudo era falso, ele ainda achar, que poderia ser, se fosse ao contrário, estaria certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, em se colocar no lugar do outro. Na hora que a gente se coloca, no lugar do outro, a gente não comete, tantos erros, que a gente vem comentando, ultimamente. Na hora que a gente, vê, se coloca na situação, se aquilo que está acontecendo ali, não é algo que a gente, plantou para acontecer. E quando algo, não nos interessar, de forma alguma, joga no lixo, gente. Eu até perguntei ao meu filho, que mexe com essas coisas, filho, como é que eu faço, para jogar no lixo? Eu recebo mil e-mails, por mês, por mês, por dia, por mês. Cento e tantos, é só dessas propagandas, que nem me interessa. Nem me interessa. E não tem como, né, você fazer, né, porque parece que os caras vendem a lista da gente, né, e os caras ficam colocando, né, aí você pega o iPhone, tira 100, negócio daquele, quando bota no bolso, e chega aqui, vai olhar, tem mais 100 de volta. Aí, o que é importante, realmente, você passa um tempo, né, eu já abri outro e-mail agora, para o que foi importante, vai para esse outro e-mail. Mas você dá, se alguém usar e passar para o outro, aí você já começa de novo. Eu tenho três e-mails, três, para ver se eu consigo olhar aquilo que é real. Aí, às vezes, tem um caso interessante, né, tem um caso interessante agora, que a gente está fazendo uma vibração, e eu espero que todos estejam fazendo, que uma pessoa aqui da casa me pediu, né, eu acho que ela frequenta a casa, de um rapaz que aconteceu um problema com ele aqui, na cidade de Piracaia, né, que está internado, eu acho que lá em São Paulo, né, e assim, eu não consegui ver, talvez, de um tempo, na velocidade que fosse necessário, porque fica chegando essas coisas antes, que atrapalha a gente ver, aquilo que é importante, né, então, assim, eu estou até pensando aqui, já começando, a imaginar, que matéria eu vou escrever na próxima revista, eu acho que eu vou falar, dessas interferências eletrônicas, onde você perde um pouco, pouco contato com as pessoas, e não consegue, de certa forma, passar aquilo, né, no final eu vou deixar, vou passar meu telefone ali, né, meu telefone, que é onde tiver um caso assim, bem sério de alguma coisa, que precisa falar comigo, pode ligar para o meu telefone, tá, porque às vezes passa por e-mail, e aí eu não tenho condição, eu gosto de atender as pessoas, gosto de falar com elas, atendo as pessoas, atendo, se eu não atender na hora, eu ligo depois, né, porque eu acho que cada pessoa tem uma missão, e cada pessoa tem uma relação, nós aqui somos uma grande família, a família de Deus, então um tem mais responsabilidade do que o outro, então eu, com esses 32 anos de doutrina espírita, eu me coloco numa condição de ter uma responsabilidade maior, porque o pai teve uma responsabilidade muito grande comigo, quando me deu a condição de voltar a fazer algumas atividades que eu não fazia antes, então na hora que ele coloca na minha vida pessoas feito vocês, é porque a gente tem que estar na relação e na vida de vocês de uma certa forma, não tem como a gente fugir disso, não existe isso, não tem como, então cada um de vocês fazem parte da minha vida, como eu faço parte da vida de vocês, né, então isso é uma coisa que vai, a gente vai levar para a nossa existência na vida espiritual, quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai reconhecer isso muito mais forte do que reconhece hoje, porque os laços, às vezes as pessoas acham engraçado, que eu uso uma palavra chamada reencontro, e uma vez eu escrevi no e-mail, uma moça escreveu para mim, eu escrevi, esse é o nosso reencontro, menino, para que eu escrevi a palavra reencontro aí? Porque ela já levou para o lado do emocional, da relação homem-mulher, aquela coisa toda, reencontro, nós todos aqui estamos nos reencontrando, por que nós estamos nos reencontrando? Porque a gente é da mesma filosofia de pensamento espiritual, Deus não coloca as pessoas na vida, graças a Deus eu escrevo para muita gente a palavra reencontro, né, porque aí não fica uma coisa personalizada, é uma coisa inteira, a gente tem que não ter medo de usar as palavras, de jeito nenhum, a gente tem que usar, dizer, eu te amo, agora, dizer a uma mulher que você ama ela como mulher, há só uma, e dizer a um homem que você ama ele como homem, só um, mas a gente dizer que a gente ama as pessoas como irmãos, isso não tem problema nenhum, porque o eu te amo é um sentimento, não é um ato, é um sentimento, o eu te amo é você sentir tranquilidade ao dizer o eu te amo, o eu te amo é você se preocupar com o outro, como se fosse seus filhos ou seus irmãos, ou como se fosse colega, é o amor, é porque assim, a gente com o tempo foi perdendo a relação da palavra amor como sentimento, foi criando atos e colocando o relacionamento sexual, foi colocado como se fosse amor, existe uma diferença entre uma coisa e outra, não é? Agora, o relacionamento com o amor é maravilhoso, aí a gente corta um monte de coisas aí, ficar, pegar, um monte de coisa aí, não é? Quando você começa a ter a relação do amor verdadeiro, respeitar as pessoas, porque a energia gasta numa falta de respeito de relacionamento, é tão grande que você não constrói nada, quando você se preocupa demais, demais, com aquilo que diz mal de você, você está gastando a energia de fazer o bem, quando você gasta a energia numa relação de falsidade, você está deixando de gastar essa energia numa relação de prosperidade e de amor, toda a prosperidade que desenvolvem nas suas relações, tanto de amor com as pessoas, com o trabalho, ela se dá da forma que você tem seu cotidiano de amor com as pessoas, ponto, e ponto, porque quando você, eu até ia falar, eu estava vindo no carro e estava pensando, essa semana aconteceu um fato interessante, porque eu já vibro quando eu venho para cá durante a semana, que vai dar tudo certo, vai acontecer um monte de coisa legal, e aconteceu uma oportunidade bem interessante, de duas empresas do mesmo ramo, que eu não trabalho para duas empresas do mesmo ramo, e eu vou decidir até a semana que vem, qual das duas eu vou fazer um trabalho para eles, e o que eu achei legal, é que apareceu uma bem grande aí na história também, e apareceu essa semana, eu disse, isso é o centro, o pessoal lá pensando, eu jogo para cá a energia, você veja como é legal, toda semana que eu venho para cá, a semana anterior eu vim para cá, eu consigo realizar um monte de coisas a nível materiais, para que o espiritual fique bem tranquilo, você vê, ontem eu botei uma foto do meu cachorro no Face, fez mais sucesso do que eu, eu com o cachorro lá, o Felipe Stark, e o Felipe Stark é lindo e maravilhoso, e ele lá, e as pessoas escreveram um monte de coisa, e eu me lembrei de agradecer a pessoa que me deram o Felipe Stark, há dois anos atrás, e aí eu escrevi, e eles ligaram para mim na mesma hora, foi um casal que eles, você veja como é bondade, há três anos atrás, esse mesmo casal, estava com um cachorro, um golden grande, e eles estavam vindo de Minas, e a gente estava fazendo a residência deles, e o cachorro, eu tinha feito uma palestra aqui, a primeira palestra que eu fiz aqui, eu acho, primeira palestra, quando eu chego no escritório, que eu fui pegar minhas pôs no escritório, que ela abre o portão, sai aquele cachorro grande, eu disse, gente, aí se não, foi o casal que deixou esse cachorro aqui, que era o deles, quando eles foram buscar, dois anos atrás, eles me levaram o pequenininho, que vai fazer dois anos agora, que é aquele que está comigo na escada, que eu botei no Face, e aí eu agradeci, mas o cachorro, ele é de uma sensibilidade incrível, então você, eu boto música na minha sala, às vezes ele fica deitado no chão, e às vezes eu sento no chão com ele lá da sala, quero resolver alguma coisa, e eu sento no chão, e um dia desse entrou um arquiteto, chegou e disse, mas Leão, você precisava de um negócio congênito, eu disse, vai ser resolvido, depois eu desço, eu estou aqui com ele conversando, porque na hora que você está conversando com ele, ele dá uma sintonia energética, porque eu digo sempre, quem não gosta de animal, não gosta de pessoas, você tem que cuidar, você tem que olhar, o olhar é diferente, foi um presente que Deus deu às pessoas, para que elas soubessem cuidar dos animais, para depois cuidar das pessoas, bem como cuida dos animais, então quem não cuida bem de animal, não cuida bem das pessoas que estão em volta, porque esquece um pouco do emocional da vida, porque Deus criou os animais, o culpado da dengue é o Noé, que botou o mosquito dentro da arca, não é Deus, Deus estava lá na hora de decidir, ele pegou, botou o bichinho ali dentro, então, a gente tem que sorrir sempre, ser feliz sempre, e achar que tudo se resolve, porque tudo se resolve, Chico Xavier, tem uma passagem do Chico, bem interessante, que ele estava mal, um dia, aí Emmanuel aparece para ele, e diz, ele estava triste, porque a mãe dele tinha morrido, ele estava muito maltratado, aí Emmanuel chegou para ele, e disse, ó Chico, isso vai passar, e aí passou o tempo, passou o tempo, aí um dia numa festa muito grande, Chico estava no meio de uma festa, de uma felicidade, Emmanuel apareceu também para ele, e disse, isso também vai passar, qual é a lição que temos que tirar disso? Tanto na dor, como na alegria, sabemos que aquilo passa, mas a gente tem que estar com o sentimento de alegria sempre, se você está com a sintonia de alegria sempre, sendo criança, renascendo a cada dia, a tua vida, recomeça, acorde de manhã, e tenha a certeza que Deus está com você, bote a mão na mesa do escritório da sua casa, e diga, Deus, o escritório é seu, a casa é sua, administrada por mim, eu faço isso todos os dias, se dá certo na minha vida, vai dar nada de vocês, agora não faça no condicionamento de troca, faça no condicionamento de sentimento, sentir Deus dentro de você, sentir Deus junto de você, sentir essa energia de Deus, e aí eu digo depois, hoje é o melhor dia da minha vida, porque ontem já passou, eu não posso fazer nada para modificá-lo, mas o amanhã depende do que eu plantar hoje, o que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã, agora não vou viver o amanhã preocupado com o que eu estou plantando hoje não, eu vou plantar hoje, a melhor coisa do mundo, porque hoje é um presente, o nome é presente, é porque vocês ganham de presente, é a mudança todos os dias, todos os dias a gente acorda, olha o ar, que a gente respira, que é a vida, a gente pode ficar sem água, pode ficar sem comida, mas ficar sem ar morre, espera ficar sem ar, sem comida a gente fica 3, 4 horas, 5, 12, 36, sem água, agora fica 30 segundos com o nariz fechado, para ver uma coisa, e o ar é uma coisa que a gente não paga, ainda é de graça, o ar é a energia maior que a gente tem, para se renovar, e renascer todos os dias, e a gente não valoriza nem a respiração, a gente não sente, hoje a gente respira sem sentir, né, que é uma coisa legal, a pessoa, agora quando está mal, a gente, começa a se preocupar, está faltando energia, está faltando respiração, senta um pouco, senta um pouco com o cachorro, com a planta, observa mais as pessoas, observa as pessoas, né, quando a mulher chegar em casa, e cortou o cabelo, diz que ela cortou o cabelo, né, se ela pintou o cabelo, presta atenção, presta atenção ao marido, se ele cortou o cabelo, se ele fez a barba, não tem uma roupa que vocês usam, ajeita, começa a se preocupar com pequenos detalhes, que a vida em casa melhora, né, se o marido gosta de bolo de rolo, compra bolo de rolo, você não sabe nem o que é, mas é um bolo, que vocês chamam de rocombole, mas lá é bolo de rolo, né, compra o bolo de rolo, né, se a mulher gosta de um queijo light, né, embora ela come em casa o light, mas vai para a casa do pai, e come macarrão, mas compra o danado do queijo light, né, compra o danado do queijo light, então vocês tem que viver nessa harmonia, de saber o que é que o outro gosta, né, é bem engraçado, eu adoro filme de criança, minha mulher gosta mais de filmes tradicionais, com histórias reais, e a gente assiste os reais, e assiste os de criança, e um dia desse ela disse, não é que esse homem-aranha era legal, eu digo, tá vendo? A gente se conheceu assistindo Matrix, foi o primeiro filme que a gente assistiu junto, um dia depois que a gente se conheceu, que foi no dia 5 de maio de 2007, a gente se conheceu no dia 4 de maio de 2006, 04, 05, 06, aí no dia 5 do 5 do 06, a gente foi assistir Matrix, né, não, desculpe, Missão Impossível 4, foi, Missão Impossível 4, foi, Missão Impossível 4, foi, então assim, e eu gostava, ela não gostava muito, mas você vê, você tem que ir, depois você começa a gostar de algumas coisas que o outro gosta, para acompanhar, acompanhe as pessoas, agora se for chamar para roubar, para furar um pneu, para jogar pedra em ônibus, não vá não, esse tipo de relação para prejudicar, não faça, não faça, eu sou de uma geração, eu fui de UNE de universidade, mas eu era de uma geração que o direito de um começa quando termina do outro, eu peguei Revolução, peguei 1982, eu tinha, naquela época, fui em 78, a primeira eleição, a gente fazia eleição na rua, eu fazia, entregava o material, mas nunca agredi ninguém, nunca quebrei nada, e nunca fui preso, né, aí agora, quando começou a acontecer os movimentos em São Paulo, o pessoal ligou para mim, ei, Leão, você está no meio, eu digo, não estou, para jogar pedra em ônibus, jogar pedra em agência bancária, que não tem nada a ver com isso, eu fico querendo entender, porque o ônibus é queimado, o ônibus não vai para a rua, ele não fica em pé, ele não impede nada, eu não entendo essas coisas, eu não entendo essa inversão de valores, aí eu fico orando, eu digo, tem umas meninas que trabalham lá no escritório, que depende daquilo, eu não digo as arquitetas, mas as meninas da limpeza e tal, se prejudicam, né, porque elas chegam, não vão no dia que tem greve, claro, como é que elas vão lá para o escritório, mas quando vão, acumula algumas coisas, e é uma ontem me dizendo uma coisa assim, ela chegou, eu disse, eu leoncio, eu fico me imaginando, quantas pessoas estão com raiva dos motoristas de ônibus, você veja que coisa maluca, né, aí eu disse, mas não tem raiva dele não, é reivindicação, sim, mas eles, claro que o que eles podiam fazer, libera a catraca, se é com raiva de alguém, libera a catraca, eu disse, essa é a sua ideia, até que é interessante, mas, isso aí tem que ser tudo conversado, eu acho que perdeu, as pessoas perderam a relação do amor, em tudo, eu me lembrei de uma frase de Gandhi, que diz o seguinte, quem acha, que política não tem nada a ver com religião, nem tem de política, nem de religião, que eu acho que o maior político do mundo que nós tivemos, foi Cristo, que era a pessoa que tinha relação com as pessoas, porque, modificar a palavra política, política é você saber se relacionar com as pessoas, e isso Cristo fazia bem, né, Gandhi fazia bem, né, outros líderes aí, que a gente sabe que fazia bem, né, sabiam fazer bem, então eu acho assim, a gente tem que sempre emanar energia de sucesso e prosperidade, para os governantes todos, eu não reclamo de nada, eu digo até no escritório, quando eu estou pagando um imposto, eu sei que eu ganhei dinheiro para pagar aquele imposto, ponto, então a energia dali é agradecendo por ter o dinheiro para pagar o imposto, agora eu quero que aquele imposto vá ser usado para as pessoas que precisam, ponto, acabou-se, então, você tem que ter essa energia, energia de trabalho e de envolvimento com as coisas, a gente tem que ser, ter atitude de crianças, renascendo todos os dias, e nunca reclamando, nunca, eu não sou uma pessoa que reclama de jeito nenhum, minha mulher chega às vezes e olha para mim e diz, mas você não reclama de nada, eu digo, eu vou reclamar, já está tudo feito, a gente tem que conviver com o que está feito, tentar melhorar o que está feito, como é que você melhora o que está feito? Mandando energia positiva, não pode, você chega no canto, se você não pode comprar uma coisa que é 3 mil reais, mas pode comprar de 2,500, compra de 2,500, se é que aquilo vai ser necessário, na hora que eu compro uma camisa, eu chego em casa, tiro um e dou, essa semana tinha umas madeiras sobrando da obra que a gente está fazendo, aí chegou o rapaz lá, o serralheiro, e ele disse, eu posso levar essas madeiras? aí eu disse, pode, aí o pintou, que não tinha nada a ver com a história, chegou e disse, porque o senhor não vende a ele, ou troca em alguma coisa? eu disse, não, não estou usando, ele perguntou se eu podia dar, eu dei, não é? eu comprei, paguei, não estou precisando mais, estava ocupando um espaço, passei para ele, então na hora que você doa, o outro, que não tem nada a ver com a história, troca em alguma coisa aí, eu digo, não, não estou trocando, eu estou doando, então assim, na hora que você comprar algo que colocar, você tira esse algo, e dê, faça essa, você vai ver que sua vida melhora, olha, a vida melhora, quando você acorda de manhã, e percebe que aquela pessoa que está do seu lado, dormindo com você, você ama, pronto, e aí você diz que a ama, isso eu faço todo dia, ela faz comigo também, pronto, até às vezes, quando me acorda às cinco e meia, que às vezes eu me acordo às cinco e meia, que eu vou fazer ginástica às seis, andar com o cachorro, me acordo, vou para o escritório, ando com o cachorro, faz um monte de coisa, gosto de fazer cedo, porque eu acho que é o melhor horário, é a gente se acordar, olhar, olhar no espelho, se você é maravilhoso, eu olho para o espelho, digo, eu sou filho de Deus, eu trabalho, e não me canso, se eu me canso, eu não adoeço, isso eu digo todo dia de manhã, olhando para o espelho, cem vezes, às vezes até andando eu digo isso, na sala, na qualquer canto que eu esteja, que o meu pensamento pode ir para algum canto, eu digo, eu sou filho de Deus, eu trabalho e não me canso, se eu me canso, não adoeço, acabou-se, vira um mantra, você bota na cabeça que você é filho do chefe, né, e que se você trabalha e não se cansa, e se cansa e não adoece, acabou-se, aí acaba tudo, você não esquece, que tem problema, porque acontece, acontece, 32 anos atrás, eu tive umas situações diferenciadas, mas aí você, modifica, ah, ah não, eu tive um câncer na perna, então eu tenho que fazer exame todo mês, para saber se ele está crescendo, ele não cresceu nada, doutor? Poxa, cresceu nada nesse mês, né, para poder eu entrar no benefício, o pessoal me dizia que eu era doido, né, quando eu cheguei e rejeitei uma aposentadoria, né, aos 22 anos, eu rejeitei uma aposentadoria boa na época, né, e eu rejeitei, porque esse cara é doido, ele está com problema, leva para o psicólogo, fui para o psicólogo, viu, a família me levou para o psicólogo, porque achava que eu disse, não, mas se eu botar na cabeça que eu sou, que eu sou inválido, eu vou ser inválido, né, e eu não sou inválido, né, então na hora que, a gente é aquilo que a gente constrói na cabeça, se eu acho que eu sou uma criança, eu brinco todo dia com as pessoas, as meninas do escritório, ficam impressionadas, mas como é que você brinca em uma situação, às vezes está difícil, eu chego, brinco com o cliente, a coisa reverte, totalmente, você tira aquela brincadeira certa, né, você brinca com a pessoa, às vezes eu cheguei em uma obra, estava um negócio assim, eu disse, olha que interessante, você é a única casa, que a laje do lado esquerdo, ela riou, ela dos outros, todo mundo é normal, vamos criar uma situação aqui diferenciada, aí ele foi olhar de fora, viu que podia trabalhar, diferente, e ficar uma obra de arte, então, ele nunca casa no condomínio, que o pessoal ia conhecer com a laje diferenciada, olha que legal, é você ver o lado positivo das coisas, né, a gente só anota os negativos, né, pega um papel em casa hoje, marido e mulher, namorado, qualquer coisa que vocês tenham, e escreva todos os lados positivos da pessoa que você ama, e pega o outro lado e escreva seus lados positivos também, você vai anotar uma coisa, na hora que você coloca os positivos dele, é pouco, o seu é muito, na hora que você coloca o negativo deles, é muito, o seu é pouco, não é? Então, a gente tem que fazer o trabalho diferente, só colocar os positivos, que quando enaltece o positivo, o positivo acontece na nossa vida, eu tenho uma experiência própria no meu escritório, eu dizer que meu escritório era o melhor escritório de arquitetura do Brasil, e eu não sou arquiteto não, eu fazia energia com minha mulher, eu administrava o negócio, e o primeiro presente que a gente começou hoje, a gente é reconhecido lá em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, pelo escritório que faz mais casa de presidentes de empresas de banco, ponto, porque as pessoas procuram o melhor para fazer aquilo, e a gente faz o melhor naquilo, e a gente faz o melhor na casa de 20 metros, como faz na de 2 mil metros, acabou, o trabalho é o mesmo, a energia é a mesma, viu? Semana eu estava conversando com um rapaz de 45 metros quadrados, desci para conversar com ele, e ele disse, é, o histórico de vocês é muito grande, né? Eu disse, é, mas o amor que a gente dá na tua obra, a gente dá no outro. Eu fui fazer uma palestra, a Camp Oil em Aurojá, sobre trabalho em equipe, e o pessoal ligou para mim, eu estava em tu, montando uma amostra e tal, e aí eu disse, eu vou, mas o cara disse, mas a gente sabia, achava que talvez você não viesse, eu digo, eu vou, e quando eu estava fazendo a palestra, eu disse, eu vim, sabe por quê? Há 5 anos atrás, vocês foram a primeira empresa que me chamaram para fazer uma palestra sobre 9, 14 e 18, que é a linha de certificação. E agora que eu faço várias palestras no Brasil, vocês me chamam, eu vou dizer que não venho, eu esqueço de quem me ajudou a subir a escada, tem pessoas que esquecem, né? De quem ajudou a subir a escada, é quando cai, não tem a mão daquele que lhe ajudou a subir. Então, lembre-se, a mulher na relação, é a raiz da casa. Vamos ter que, tem que ser isso. O homem é o tronco, os filhos são os frutos. Se a gente escuta bem a raiz, a gente cresce fortalecido. Ok? Então, a raiz é o emocional. E quem é mais emocional dentro de uma relação, são as mulheres. Ponto. Mas nós, homens, temos a condição de ser emocionais também. Mas vamos escutar, essa questão do emocional, vamos ser um tronco forte, para que os filhos, nasçam, olhando para esse tronco forte, e sabendo que existe uma raiz dentro de casa, e um tronco. E que existem os filhos, que são essas peças importantes. Para que esses filhos, sejam os espelhos, daquilo que a gente precisa ser. Porque quando a gente começa, não permita, de forma alguma, qualquer um de nós, não vamos permitir, que numa mesa de um jantar, de um almoço, ou de um café da manhã, ou numa relação de conversa, qualquer equipamento eletrônico, atrapalhe aquela conversa, naquele momento. Por favor. Não vamos permitir, que nossas relações, sejam através de cartas, ou de e-mails. Vamos permitir, que nossas relações, sejam de conversas. Eu tenho todos os equipamentos modernos, meus filhos têm também. A gente tem tudo, porque a gente precisa, porque a gente trabalha. Mas na hora, daquele momento, é aquele momento. Pela primeira vez, nas minhas histórias, eu já fiz mais de 10 mil palestras. Eu fui fazendo essa escola, essa semana, na faculdade, na metodista, e fiquei impressionado. Nenhum aluno, dentro da sala, dentro do teatro, usou o celular momento algum. Já fiz em USP, já fiz em McKinsey, já fiz em ED, fiz um monte. E às vezes o celular toca na minha palestra. Eu acho isso uma falta de respeito com as pessoas que estão ali. Uma vez, no EF, tinha mil pessoas, e eu estava apresentando uma pessoa, o rapaz lá falando, falando, aí começou a tocar o celular, eu peguei o microfone e disse, vocês pagaram 700 reais para ficar o celular tocando aqui dentro? Não é? Então assim, a gente tem que ter respeito nas relações. O eletrônico é bom, ele ajuda a gente a se conectar com as pessoas, maravilhoso. Hoje eu tenho 4.200 amigos no Face, e amo eles de paixão, mando mensagem para eles, quando tem uma localizada, mando para as pessoas, eu acho que é uma forma de comunicar rápido. É, mas na hora que eu estou na minha mesa, jantando, eu estou com a pessoa que eu gosto, na hora do meu café, estou lá, não tem celular, não tem nada de cima de uma mesa. Porque não precisa, a gente não precisa ser escravo de nada, a gente precisa ser escravo da gente, a gente precisa se amar mais, se respeitar mais no momento da gente. Eu nunca vi dizer que alguém consiga se interagir com o espiritual, com algo tocando, ou algo cutucando a gente o momento todo, de jeito nenhum. Tecnologia é bom, amo de paixão o trabalho desse casal, acho maravilhoso. O que eu recebo hoje, quando eles mandam as mensagens, que eles gravam, e a gente coloca para as pessoas que está aquela gravação, as pessoas agradecem, eu recebo agradecimento, eu vou inclusive agora começar a colocar para agradecer a eles direto também, porque eu acho que quando a energia vem, vem para eles também, e o trabalho fica mais fortalecido quando a gente sabe que as pessoas precisam ouvir isso. Hoje muita gente em Recife escuta, eu tenho amigos na Itália que abrem o site e olham, tenho amigos nos Estados Unidos que olham, acho maravilhoso, porque a gente consegue contribuir para que a vida da pessoa melhore um pouco. Então vamos pensar nas relações, vamos ser crianças realmente, nas relações, vamos olhar as pessoas nos olhos, vamos conversar, conversar, diálogo, vamos informar menos e comunicar-se mais, porque informar é eu dizer o que eu quero sem resposta, e comunicar eu tenho resposta. O diálogo numa relação tem que ser, tem que ter uma palavra maravilhosa que se chama-se verdade. Qualquer diálogo sem verdade não presta. Vamos ser verdadeiros, nem que essa verdade dou um pouco naquele momento, mas é muito melhor você dizer o que é a verdade do que você pré-julgar aquilo que as pessoas acham que é verdade. Então vamos escutar os fatos e jamais julgar as pessoas por algo que escutou, por algo que viu. Vamos ser crianças mesmo, vamos sorrir até quando alguém dizer algo de você que for mentira. Gandhi dizia o seguinte, se algo que for dito de você for mentira, escreva na areia, se for verdade, escreva na pedra, porque a mentira, o tempo e o vento se encarregam de levar com o vento quando está escrito na areia. E o que está escrito na pedra jamais vai se esquecer. Então guarde dentro de vocês uma coisa, o que você tiver de positivo do outro, esse tem que estar no coração. O que tiver de negativo, escreva na areia, que o tempo e o vento se encarregam de levar. Não fique enaltecendo o lado negativo do outro, enalteça sim o lado positivo, porque quanto mais positividade você levar para o outro, mais ela volta para você. Mateus 4, 23, percorria Jesus de toda a Galileia, pregando o Evangelho e curando qualquer tipo de enfermidade ou doença, o poder da palavra está no Mateus 4, 23. Então, a gente tem que ter esse pensamento, que tudo é possível quando a gente ama as pessoas e quando a gente torna o nosso coração mais criança. Por isso, Jesus queria, quando Ele curava as pessoas, que elas eram crianças, porque elas entendiam realmente o que era ser criança. Qualquer trabalho que a gente faça aqui na casa, qualquer coisa que a gente faça na casa, levar amor para o próximo, isso vai amor de verdade. A gente tem que estar desprendido do lado do ego de quem é A, B ou C que está fazendo, quem está fazendo é a casa. A casa é preparada para um trabalho maravilhoso, eu já venho dizendo isso há quase três anos. E esse trabalho está acontecendo e vai acontecer cada vez mais em uma velocidade tão grande que as coisas, a gente quando perceber, já aconteceu. E a gente, nós, cada um de nós aqui, vamos ser exemplos disso que está acontecendo. E é muito bacana quando você escreve algo, bota uma foto sua e do cachorro, e escreve que eles são filhos de Deus também, que eles nos ajudam a cada dia, e você vê pessoas escrevendo ali e ligando para você e para dizer, realmente, a gente hoje está valorizando às vezes até mais o cachorro do que as pessoas que a gente ama. E vamos, se a gente tiver a relação amor, planta, amor, bichinho, qualquer que seja, e amor humano, a gente vai conseguir fazer essa conexão de amor, um tsunami, e vai conseguir entrar nas outras residências das pessoas que não podem estar aqui presentes. Então, a gente tem que sempre acordar de manhã, acreditar que somos capazes de renascer de novo nesse dia, que somos capazes nesse dia de dar o melhor da gente. Porque, o Walt Disney, ele dizia, hoje é o melhor dia para morrer. E as pessoas olhavam para ele e diziam, como é que o senhor leva tanta felicidade e diz que hoje é o melhor dia para morrer? Porque, hoje, eu vou dizer a quem amo que eu amo e vou dar o melhor de mim. Então, faça isso vocês cada dia, que verá que ao renascer de novo, a vida da gente melhora e as coisas entram numa conexão tão grande que não tem doença, não tem câncer, não tem asoacâncer, para lembrar de vocês que vocês esquecerem e magoaram alguém, viu? Vamos pensar aí direitinho. Então, qualquer doença que tem na vida da gente, a gente busca para a vida da gente, para depois a gente se renovar e ser feliz. Que Deus habite no coração de vocês, como habita no nosso e habita nessa casa. E até breve, porque a gente vem a cada mês e a cada vez que a gente vem, a gente vem mais fortalecido e mais feliz, sabendo que a gente está contribuindo para enaltecer cada vez mais a palavra de Deus, a palavra do Cristo e ajudar a construir um mundo melhor e um mundo onde as pessoas possam dizer eu te amo sem interesse físico. Muito obrigado. Aplausos Obrigado.